A virada do ano é popularmente chamada de Réveillon aqui no Brasil. Todo país faz uma super festa pra comemorar o início de um novo ano. Eu gosto mais de Ano Novo do que de Natal, porque no Ano Novo ninguém tá nem aí se você tá de bermuda, de chinelo, de cabelo desarrumado. Ano Novo tá tudo liberado. Tá tirando a roupa. Não, calma aí, nem tanto. A gente adora comprar roupa nova pra passar a virada do ano, mas mesmo assim, a festa de Ano Novo aqui no Brasil é uma festa muito informal, muito leve. O Natal no Brasil é um feriado em família, mas o Ano Novo pode ser de novo com a família ou também pode ser com os amigos. Ou com nenhum dos dois. Você pode falar pra família que vai passar com os amigos e falar pros amigos que vai passar com a família. E aí você aluga um quarto de hotel só pra você e fica lá sozinho, dormindo, curtindo a piscininha do hotel. Bom demais. Falando nisso, uma coisa muito comum aqui no Brasil é um grupo de amigos ou um grupo de familiares, ou um grupo de familiares e amigos se juntarem pra alugar uma casa grande em algum lugar diferente pra passar o Réveillon. Lugar diferente é o quê? Praia! Copacabana? Não. Irmão, se todo o país descesse pra Copacabana pra fazer a festa de Réveillon, ia ser a aglomeração mais absurda da história. Não tem só Rio de Janeiro pra passar a virada do ano no Brasil. O Rio de Janeiro é com certeza o lugar mais famoso e mais procurado pra comemorar a Réveillon aqui no Brasil. Isso porque Copacabana é conhecida mundialmente por toda aquela queima de fogos que é mostrada na TV de todo mundo. Provavelmente algum canal aí da sua cidade passa a queima de fogos de Copacabana. Se não passar na TV, passa no YouTube. São 10 plataformas no mar que passam 15 minutos ininterruptos fazendo a queima de fogos acontecer. É um espetáculo! É lindo! É de você já! Ah, mano. 15 minutos? Além dos fogos de artifício, tem shows musicais também. Depois de Copacabana, Porto Seguro é o segundo lugar mais procurado pra comemorar a Réveillon aqui no Brasil. Outros lugares ótimos e bastante procurados aqui no Brasil pra passar a virada do ano são a praia de Jurerê em Florianópolis, a ilha de Fernando de Noronha e a cidade praiana de Trancoso na Bahia. Mas, na verdade, o lugar que tem mais gente passando a virada do ano no Brasil não é em Copacabana, não é em Porto Seguro, não é nenhum desses lugares que a gente falou. É em casa mesmo! A virada do ano do rico aqui no Brasil é viajando. Eles sempre escolhem um lugar diferente pra passar o ano novo. E é engraçado, porque quando chega o dia de viajar, pode estar acontecendo o que for. Eles podem estar no avião indo pro lugar, podem estar no meio da queima de fogos, podem estar no mar, qualquer coisa, qualquer situação que seja parte da viagem de comemoração de Réveillon, eles estão planejando a próxima viagem. Tá dentro do avião, na viagem de ida, nem chegou no lugar ainda onde vai passar a virada do ano de agora, dessa semana, já tá pensando onde vai passar o ano novo do ano que vem. Nossa! A gente podia passar o ano que vem na Ilha das Cobras, né? Agora, a virada do ano do pobre é em casa mesmo, na mesma casa que passou o Natal, com a mesma decoração do Natal, com a mesma comida do Natal que a mãe guardou no fundo da gaveta da geladeira. A árvore de Natal ainda tá lá montada, o pisca-pisca ainda tá sendo desenrolado. Mas uma coisa em comum do ano novo do rico e do pobre no Brasil, são as tradições que a gente faz há eras, que nunca mudaram a vida de ninguém, mas a gente continua fazendo. Apesar de serem tradições meio malucas, são tradições que são muito importantes pros brasileiros. Tipo, os brasileiros já estão tão acostumados a fazer essas tradições, que já é uma coisa natural. A gente nem pensa no que tá fazendo, só faz. Uma coisa que é comum de todos os brasileiros é usar roupa branca na véspera do ano novo. Camiseta, calça, vestido, sapato, sandália, saia, chinelo, não importa qual é o seu estilo, todas as peças da sua roupa são brancas. Assim, os brasileiros acreditam que a cor da roupa que você usa na virada do ano vai ditar o ano novo. Usar branco quer dizer que você quer paz no ano seguinte, mas tem quem use outras cores também, sempre escolhendo as peças e as cores com muito cuidado. Tem quem use uma peça de cada cor, mas sempre tem que ser uma roupa nova pra que a gente comece o ano com um ar fresco. E o que significa cada cor na véspera de ano novo no Brasil? Branco significa paz, amarelo, dinheiro, rosa, amor, vermelho, paixão, verde, esperança e saúde, laranja, felicidade, azul, serenidade. Bom, eu vou listar aqui pra vocês algumas tradições de ano novo que a gente tem aqui no Brasil. Olha o naipe das coisas que os brasileiros fazem no ano novo. No dia da virada, tem que comer 12 uvas, enrolar as sementes delas em um guardanapo e deixar isso guardado dentro da carteira durante o ano todo. Pra quê? Pra ter dinheiro o ano todo. Também tem a tradição de guardar uma folha de louro na carteira até o final do próximo ano. Ou seja, todo ano tem que trocar a folha de louro por uma nova. Pra quê? Pra ter dinheiro o ano todo. Além disso, não pode passar a virada do ano com a carteira ou com os bolsos vazios. Tem que ter pelo menos uma moeda na carteira ou no bolso. Pra quê? Pra ter dinheiro o ano todo. Também precisa ter uma nota de qualquer valor dentro do sapato. Pra quê? Pra ter dinheiro o ano todo. Na ceia de ano novo, tem que comer uma colher de lentilha. Pra quê? Pra ter dinheiro o ano todo. E a lentilha é um grão que cresce quando é cozido, o que faz o dinheiro crescer também. No dia 6 de janeiro, que é o dia de reis, tem que comer três partes de romã e colocar os caroços dentro da carteira. Pra quê? Pra ter dinheiro o ano todo. Eita povo que não pensa em outra coisa, né? Brincadeira, tem mais coisa. Pra quem come bichinho, a tradição é comer porco, porque é um animal que fuça pra frente. É proibido comer peru, porque ele cisca pra trás. E é proibido comer caranguejo, porque ele anda pros lados. Tem que ir pra frente. Eu recomendo que comam vegetais, porque são seres vivos que estão vivos, inclusive, quando a gente tá comendo, e mantém a gente mais vivo, e mais saudável, e mais ético, e não come cadáver. No último dia do ano, dia 31 de dezembro, tem que varrer toda a casa e tem que começar do fundo e varrer até a entrada, que é pra mandar as coisas ruins embora de casa. Também não pode ter nada quebrado dentro de casa quando for acontecer a virada do ano. Tipo vasos, espelhos, vidros, qualquer coisa que quebra. Tem que jogar tudo fora antes da virada do ano. Mais uma tradição é a de fazer muito barulho à meia-noite. Gritos, fogos, buzina do carro, cachorro latindo com medo dos fogos. Qualquer coisa que faça muito barulho, porque isso assusta e afasta os maus espíritos. Quem passa a virada do ano na praia, precisa pular sete ondinhas, fazendo um desejo pra cada onda pulada. Ou seja, sete desejos de ano novo. Feito isso, tem que sair da água andando de costas, sempre encarando o mar. Só pode virar de costas pro mar quando sair da água, porque isso vai fazer toda a energia negativa do ano que passou ficar lá. E morrer afogada? Talvez? Eu tenho certeza que metade dos desejos de quem faz isso é dinheiro. Outra tradição é que as mulheres têm que usar uma calcinha nova e os homens uma cueca nova. A calcinha ou cueca usada na virada do ano precisa ser nova e precisa ter sido dada de presente por outra mulher, pra mulher ou por outro homem, pro homem. Uma mulher precisa dar uma calcinha pra outra mulher, um homem precisa dar uma cueca pra outro homem. E você pode escolher a cor dela, dependendo da cor, você vai ter aquilo que a cor sugere. Aquela lista de cores que eu falei lá atrás. A maioria das pessoas que eu conheço usa calcinha e cueca amarela. Pra quê? Pra ter dinheiro o ano todo. E é engraçado, porque as pessoas compram as calcinhas e as cuecas amarelas com o objetivo de ficarem ricas, mas na verdade quem fica rico depois da virada do ano é quem fabricou e vendeu as calcinhas e as cuecas amarelas, pras pessoas que compraram as calcinhas e cuecas amarelas com o objetivo de ficarem ricas, mas que nunca ficam. E assim, por fora tá todo mundo de branco, tá todo mundo pedindo a paz, todo mundo quer mostrar que tá tranquilo, que que é a paz mundial, porque é isso que importa, mas por dentro tá usando amarelo, porque sabe que tá na merda. Apesar de todas as piadas, o que importa é que no fim do ano todos se juntam com o propósito de tá perto de quem ama. Espero que estejam gostando dessa série de fim de ano aqui no Brasil, o objetivo é você aprender frases, expressões, palavras relacionadas a esses feriados de Natal e Ano Novo brasileiros e aprender um pouco mais sobre a cultura do Brasil, é claro. Então, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, porque isso é muito importante pra gente e espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!